Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de química, dando continuidade ao nosso conteúdo programático. A gente vai ver hoje, vai analisar, vai falar um pouquinho hoje sobre química geral. A gente precisa de alguns aspectos de química geral para que a gente possa entrar na parte de estequiometria da física química. Então, o que a gente vai ver nesse módulo? A gente vai ver massa atômica, massa molecular e mol, unidades de medidas usadas em química. Então, todas essas são unidades de medidas usadas em química. Eu já falava isso em sala de aula, que são unidades que são utilizadas para quantificar coisas muito pequenas. Ainda quando a gente trabalha para quantificar átomos, moléculas e assim por diante. O que a gente vai estudar? A gente vai ver os conceitos principais de massa atômica, massa molecular, mol e a constante de Avogadro, que estão correlacionadas, e massa molar. A gente precisa conhecer todo esse conjunto de cálculos de massa para a gente ter um entendimento do que é essa massa atômica, o que é número atômico, o que é número de massa. Então, a gente precisa conhecer esses conceitos para que quando a gente chegue mais à frente, a gente tenha uma facilidade maior para identificar os dados de uma questão. Então, por exemplo, a gente vai ter como palavras-chave, como questões-chave, o que é que a gente vai... qual o objetivo nosso, né? Nosso objetivo dentro desse módulo é saber o que é massa atômica, qual o padrão usado para medir massa atômica, o que é massa molecular, o que é mol e como utilizar para calcular relações de massa, e como se calcula relações de massa em reações químicas. É onde a gente quer chegar. Reações químicas. Quando a gente quer chegar em reações químicas, a gente vai poder utilizar tudo isso que a gente está vendo de conceito de massa na prática. Ok? Grandezas físicas. Vamos falar um pouquinho de grandezas físicas? O que é que significa medir uma coisa? Medir uma coisa é saber a massa de uma coisa, de uma grandeza, né? Na física, por exemplo, a temperatura é uma grandeza física. Então, a gente, por exemplo, sabe que hoje nós temos uma temperatura a 34 graus Celsius. 34 graus Celsius é a grandeza física, né? A grandeza de temperatura ali, que a gente calcula na física. Quando a gente vai fazer uma compra em um mercado, por exemplo, que a gente vai comprar 5 quilos de alguma coisa, isso é uma grandeza física, quilo. Quando a gente vai medir algo, 2 metros, 3 metros, 4 metros, isso é uma grandeza. Quando a gente vai calcular o volume de algo, né? 2 litros, 3 litros, 4 litros e assim por diante, são grandezas físicas. São grandezas, né? Utilizadas na física, na química ou no cotidiano. Qualquer medida de uma grandeza consiste sempre em uma comparação de grandeza com unidade de referência padrão. Certo? Então, como eu venho falando aí, o comprimento, metro, o volume, baseado em litro, a massa, baseado em grama, a temperatura, em graus Celsius, no nosso caso, a energia, em calorias ou caldo, e a quantidade de substâncias em mol, que é muito utilizado em química, né? Quantifica coisas muito pequenas. Aí eu trouxe para vocês aí, duas imagens de balanças, chamadas de balanças analíticas. Essas balanças, elas são utilizadas em laboratório para medir coisas muito pequenas, massas muito, muito pequenas, que a gente não mediria em uma balança convencional comum. Elas são conhecidas como balança de precisão. Qual o padrão escolhido para medir a massa atômica? Vamos falar de massa atômica? E como é feita essa medida daí? Bom, a unidade de massa atômica, ela foi escolhida como unidade de massa atômica cujo símbolo é U. Por isso que a gente tem 12U, 16U, 23U. Esse U é unidade de massa atômica. Em alguns livros, em algumas questões mais antigas, você pode ver lá o MA, unidade de massa atômica. Mas é mais usual só o U. O que é que corresponde a essa unidade de massa atômica? Ela corresponde a 1 dozeavos da massa do isótopo do carbono de número de massa 12. A gente sabe que a massa do carbono é 12. Isto é, 1 dozeavos da massa do carbono 12. A gente falou de isótopo. O que é isótopo que eu não lembro? Bom, isótopo é todo aquele elemento que tem o mesmo número atômico, mas a sua massa é diferente. Por que a sua massa é diferente? Ela tem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, contudo, não tem o mesmo número de nêutrons. E a gente sabe que para calcular a massa, a gente soma o número de prótons com o número de nêutrons. Então, um isótopo vai ter o mesmo número atômico, mas a sua massa vai ser diferente, porque o número de nêutrons vai ser diferente. Então, como é que a gente, na química, a gente calcula essa massa atômica? É primeiro que se tomou por padrão a massa do carbono. É como se você pegasse uma pizza e dividisse essa pizza em 12 partes iguais. Então, uma parte dessa é uma unidade de massa atômica. O carbono tem massa 12, porque são 12 partes iguais. Então, por isso que é 1, 12 árvores. Então, todos os outros elementos químicos, eles são baseados, eles tomam como padrão o carbono, que é dividido em 12 partes iguais. Ou seja, eu tenho uma unidade de 12, 1, 12 árvores de carbono. Ok, pessoal? Vamos ver outros elementos químicos? Em um espectrômetro de massa, pode-se determinar experimentalmente a massa dos átomos. Esse espectrômetro, pessoal, é um equipamento que ele vai identificar para você a massa atômica dos elementos químicos. Ok? Bom, enfim. Eu peguei aqui 3 átomos diferentes para vocês, certo? É... Deixa eu só colocar. Tá. Peguei o berílio, peguei o flúor e peguei o sódio, certo? Onde eu tenho dois valores aqui para cada elemento químico. Um é o número de massa e o outro, o número atômico. Aqui o número atômico vai estar embaixo, número de massa em cima. Número atômico embaixo, número de massa em cima. Ok, pessoal? Entendam o seguinte. Número de massa não é massa atômica. São de coisas diferentes, tá? Por que, professor? Nós temos aqui o número de massa, 9. Mas a massa atômica do berílio é 9,012182. Porque a massa atômica de qualquer elemento químico é a sua massa média. A gente vai ver como é que calcula essa massa média logo lá mais na frente, certo? Massa atômica é a massa de um átomo expressa em unidade de massa atômica. Por isso que a gente expressa essa unidade em U. 9,1,18U,22U e assim por diante. Ok, pessoal? De modo aproximado, esses valores podem ser escritos assim. Então, quando a gente faz o arredondamento das massas atômicas, elas se assemelham ao número de massa. Só que o número de massa não é massa atômica. A gente precisa do número de massa para poder calcular a massa atômica. Número de massa vai ser sempre o número de prótons mais o número de nêutrons. Como a gente já viu isso aí em outras aulas, vocês já devem ter visto aí em outras aulas. Ok? Aqui eu tenho os mesmos três elementos químicos, o berylho, o flúor e o sólido. O fato de a massa de um átomo de flúor ser 19U significa que seus átomos têm massa 19 vezes maior que 1 dozeavos da massa de um átomo de carbono. Já que a gente toma por padrão carbono, não é? Como eu mostrei antes, a gente pegou carbono, dividiu em 12 partes iguais. Então, eu tenho uma unidade onde o carbono tem 1 dozeavos, ou seja, 12 partes. Então, por isso que a massa atômica do carbono é 12. A gente toma por padrão o carbono. Como eu falei, massa atômica não é a mesma coisa de número de massa. Vou mostrar para vocês como. Alumínio. No caso do alumínio, 27. Esse 27 aí é o número de massa. Seu número de massa é 27 e sua massa atômica é 26,981538 unidades de massa atômica. Lembrando que em alguns exercícios ou algumas questões vocês podem encontrar aí UMA, unidade de massa atômica. Mas é mais usual encontrar apenas 1. Só relembrando que o número de massa é P mais M. Ou seja, o número de massa, que é A, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Eu coloquei até um exemplo aqui para a gente relembrar do alumínio. Alumínio. Alumínio tem 13 prótons e 14 nêutrons. Se ele tem 13 prótons e 14 nêutrons, o seu número de massa é 27. Certo? Vai ser sempre a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Ok? Massa atômica. Massa atômica, relembrando, é a soma das massas dos prótons e nêutrons do núcleo de um átomo determinada experimentalmente. Massa atômica é a soma das massas dos prótons e nêutrons do núcleo de um átomo determinada experimentalmente. Além disso, eu coloquei ainda essa observação aí porque ela é bem relevante para a gente. Além disso, a massa de um próton não é exatamente igual à massa de um nêutron. E na formação do núcleo de um átomo, parte da massa é convertida em energia. Ocorre uma pequena perda de massa. Então, não entendam que o próton tem a mesma massa do nêutron não, tá? O próton tem uma massa, o nêutron tem outra. Por isso que o número atômico é a soma dessas duas massas aí. Ok? Vamos entender agora como é que funciona na prática essa questão dos isótopos e dessa massa média, né? Massa atômica de um elemento com dois ou mais isótopos naturais. Então, dois ou mais. Eu posso ter um elemento com dois isótopos e posso ter um elemento com dois, três isótopos naturais. Como é o caso do carbono, por exemplo, tem três isótopos de carbono. Ok? E a gente vai vendo os exercícios subsequentes. Então, nós temos aqui, por exemplo, massa atômica e abundância dos isótopos naturais do elemento químico cloro. Essa abundância é como é que ela é, como é que aparece esse elemento, esse isótopo na natureza. Ok? Aí a gente tem, por exemplo, no caso do cloro, o cloro tem dois isótopos. O que é isótopo, professor? Novamente, isótopo é aquele átomo o qual o seu número atômico é igual, mas o seu número de massa é diferente. Então, o cloro aqui tem número atômico igual, mas a sua massa ela é diferente. Eu tenho cloro 35 porque o número de massa é 35 e tenho cloro 37 que o número de massa é 37. Então, eu tenho o cloro, seus dois isótopos com seus dois números de massa. Tendo esses dois números de massa, eu consigo chegar à massa atômica. Por isso que número de massa não é massa atômica. Massa atômica é aquela que está expressa lá na tabela periódica. A tabela periódica não vem expressa o número de massa, vem a massa atômica, ou seja, a massa média. Como é que a gente calcula isso, professor? Da seguinte forma. Veja só, o cloro 35 aparece com 75% de abundância na natureza e o cloro 37 aparece com 25%. Se você somar os dois percentuais você vai ver que chega a 100%. E aí a gente se baseia em 100%. A gente se baseia em 100 átomos, como está aqui no exemplificado abaixo. Consideremos uma amostra de 100 átomos desse elemento. Esse elemento é o cloro. no qual há 75 átomos de cloro 35 75% e 25 átomos de cloro 37 que corresponde a 25% já que a gente se baseia em 100%. Então, eu tenho no cloro que apresenta dois isótopos ou seja, mesmo número atômico mais número de massa diferente. Eu tenho o cloro 35 apresentando-se na natureza com 75 átomos e tenho o cloro 37 apresentando-se na natureza com 25 átomos. Aí a gente precisa tirar essa média. Essa média é que vai ser a massa atômica, é que vai estar expressa na tabela periódica. Então, o cloro 35 que tem número de massa 35, ele apresenta 75%, ou seja, o cloro 35 a cada 100 átomos de cloro, 75 átomos são do cloro 35, como está expresso aqui. 75 átomos do cloro 35 e 25 átomos do cloro 37. Aqui, 25 átomos do cloro 37. Multiplico isso aqui, multiplico isso aqui, somo tudo isso aqui e divido por 100, porque a gente se baseia em 100 átomos, em 100%. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou chegar a 35,5 unidades. Se você observar na tabela periódica, a massa atômica do cloro é 35,5, ou seja, é a massa média. Então, por isso que eu digo que massa atômica não é o número de massa. Está certo? O número de massa corresponde àquela massa do isótopo. A massa atômica é a massa média depois que eu multiplico o isótopo pela sua abundância na natureza e divido tudo isso por 100. Ok? Interpretando dessa forma aqui, cada átomo do elemento cloro tem, em média, massa igual a 35,5 U. U, que quer dizer unidade de massa atômica. Ok, pessoal? Vamos ver aqui esse exemplo como é que funciona na prática, como é que a gente pode pedir isso daí. Deixa eu colocar maior para que a gente possa observar. O elemento lítio, o elemento lítio, tal como ocorre na natureza, consiste em dois isótopos. Ele já está dizendo a questão aí, interpretando essa questão aí, a gente precisa interpretar essa questão. O lítio, ele se apresenta na natureza em dois isótopos, o lítio 7 e o lítio 6. O que está em cima é número de massa e o que está embaixo é número atômico. Lembra que eu falei que isótopos têm o mesmo número atômico, mas o número de massa é diferente. Então, aqui, o lítio é número atômico 3, porque tem 3 prótons, mas o número de nêutrons é diferente. Por ter o número de nêutrons diferente, o seu número de massa é diferente. Então, tem o lítio 7 e tem o lítio 6. Esse 7 é número de massa, esse 6 é número de massa. Sendo que 92,6% são do isótopo de lítio 7. Ora, se eu sei o percentual de abundância do isótopo do lítio 7, eu vou saber o percentual de abundância do isótopo do lítio 6, porque é baseado em 100%, porque é baseado em 100 átomos e eu sei que o lítio só tem dois isótopos. O que é que a questão quer? Qual é a massa atômica média do lítio natural em unidade de massa atômica? Aqui eu tenho as cinco alternativas, não é? Vamos puxar os dados, vamos para a resolução. O que é que eu tenho de dados? De dados eu tenho os isótopos do lítio com suas respectivas porcentagens de ocorrência na natureza. O lítio 7 a questão já me dá, ela diz que o lítio 7 aparece 92,6%. Ora, se só são dois isótopos que o lítio tem, um é 92,6%, o outro vai ser 7,4%. Por que, professor? Porque se você somar esses dois percentuais aí, você vai ter 100%. Esse 100% é o que vai corresponder à massa atômica que a gente vai calcular. Lembrando que esse 7 é número de massa, esse 6 é número de massa, esse 3 é número atômico e ele não muda porque o número atômico dos isótopos são iguais. Vamos para a resolução. Qual a pergunta da questão? Massa atômica do elemento lítio. Qual é a massa atômica do elemento lítio? Então, a massa atômica do elemento lítio baseia-se nessa fórmula aqui. O lítio 7 aparece na natureza em 92,6%. Lítio 7 aparece na natureza em 92,6%. O lítio 6 aparece na natureza em 7,4%. O lítio 6 aparece na natureza em 7,4%. Multiplique isso aqui, somo tudo isso aqui e divido por 100. Por que, professor? Por 100%. Porque a gente se baseia em 100%. Ok, pessoal? Se vocês somarem 92,6% mais 7,4% vai dar 100%. Fazendo esse cálculo aqui, eu chego a 6,93%. Então, essa é a massa atômica do lítio. Se você for para a tabela periódica, a massa atômica do lítio é 6,93%. Ou seja, a massa média. A massa atômica trata-se da massa média. Então, a alternativa correta seria a alternativa D. Ok, pessoal? Então, se atentem a esse exemplo que a gente colocou. Aí eu vou deixar para vocês posteriormente e eu vou colocar nos grupos algumas questões, alguns exercícios para vocês praticarem essa questão da massa atômica. Porque nas próximas aulas a gente já vai estar trabalhando com massa molecular, número de mols e aí por diante até chegar à parte de estequiometria. Se vocês têm alguma dúvida, deixem nos comentários que a gente responde. ou façam contato pelas redes sociais diretamente com a gente. Ok, pessoal? Bons estudos e até a próxima aula.